E o Instituto Federal do Sul de Minas abriu 8 mil vagas em 6 cursos gratuitos na modalidade EAD, em diversas áreas. O IEP Sul de Minas está com inscrições abertas para 8 mil vagas em 6 cursos de qualificação profissional na modalidade à distância. Os cursos são assistente em administração, contabilidade, secretaria escolar, recursos humanos, agente de recepção e reserva em meios de hospedagem e recepcionista em serviços de saúde. Os cursos são uma parceria com o programa Novos Caminhos. São gratuitos, não possuem nenhum tipo de taxa nem mensalidade. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro. Para se candidatar, é necessário possuir mais de 16 anos, estar cortando documento de identidade, CPF e possuir o ensino fundamental completo. Para se inscrever, basta procurar um dos 26 polos de apoio presencial do IEP Sul de Minas ou acessar o nosso site. É permitida apenas uma inscrição. O site para mais informações e também para realizar a inscrição é